E o saiu da casa de Santos, acompanhado pela Polícia Federal, deve chegar aqui a qualquer momento. Durante toda a tarde, Oineg, a gente esteve aqui em frente acompanhando as decisões judiciais. Desde o momento que a ministra enviou o mandado, enviou a informação aqui pra Santos, pra Justiça Federal de Santos, pedindo pra que fosse cumprida a prisão de Robinho, até o momento que logo em seguida foi então decretada pelo juiz da Vara Federal aqui de Santos, que ele tenha que ser preso e que tivesse que ser cumprido, mas como era depois das 6 horas, os policiais então já não poderiam mais entrar na casa de Robinho, teriam que aguardar até as 6 horas da manhã. Vai fazer exames de corpo de delito, a informação que a gente tem é que um médico legista foi chamado pra vir até aqui o prédio da Polícia Federal, então pode ser que esse exame seja feito aqui dentro. Então a gente aguarda o que vai acontecer agora, neste momento. A gente lembra também que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, decidiu que Robinho deve sim ser preso, já que a defesa dele pediu pra que, na verdade, né, pediu pra que ele respondesse em liberdade por mais um tempo, mas o ministro Fux decidiu manter a prisão de Robinho. A qualquer momento, Oineg, a gente aguarda a chegada deste veículo que está trazendo o Robinho. A gente viu, Oineg, por volta de umas 6 e meia, 7 horas, a saída de uma viatura caracterizada da Polícia Federal aqui e foi a única movimentação durante toda a tarde de hoje aqui na sede da Polícia Federal. Mas a informação que a gente tem é que ele está sendo trazido para cá em viaturas descaracterizadas. Ele está chegando neste momento aqui, você vê que tem uma correria, tem barulho de sirenes ao fundo, indicando que os carros da Polícia Federal que foram à captura de Robinho já estão chegando. Então, nós estamos apontando por um lado que eles devem estar se aproximando aqui. Nesse momento, então, um carro prata já começa a aparecer aqui no fim da rua com a sirene ligada e também todas as luzes piscando, indicando que possa ser o jogador Robinho. Nós vamos tentar agora na entrada desse veículo confirmar se de fato o jogador está no interior do automóvel. A gente vai tentar, é difícil observar, dois homens na frente e o carro tem um filme bastante escuro. Então, é bem complicado a gente tentar enxergar se Robinho está dentro desse automóvel. Não dá para ter essa confirmação. Mas, pelo jeito que o carro entrou, não tem uma garagem que é muito grande aqui na Polícia Federal, a gente acredita que sim, que seja o jogador Robinho dentro desse carro cinza. Mas, não foi possível a gente observar ele. Tem dois homens sentados no banco da frente. O Robinho estaria no banco de trás, mas não deu realmente para enxergar. Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Era uma noite tranquila, como qualquer outra noite. Era um café, se o café se chamava, um local que na época era um local bem tranquilo, bem familiar. Tinha outras famílias, uma noite de pagode, como era um grupo de pagode que eu gostava, que há 10 anos atrás eu curtia. E nós resolvemos ir no pagode, né? Em um determinado momento do pagode, a minha esposa decidiu ir para casa. Como eu ia treinar no outro dia, falei para ela que ia ficar poucos minutos a mais e depois eu já ia embora. Logo em seguida, eu desci para tocar. Sempre quem me conhece há muito tempo sabe que antigamente eu gostava de música, de samba. Estava tocando o meu instrumento. E uma mulher se aproximou. Normalmente tivemos troca de olhares, né? Automaticamente eu deixei o meu instrumento e nós começamos a conversar. Antes da mulher que se aproximou, e eu só vim saber isso depois, nos autos do processo, está aqui no processo, não é a imagem minha, existiu uma troca de mensagem entre a mulher que nos acusa e um outro rapaz, que estava combinando, né? De só se aproximar de mim assim que a minha esposa saísse do local. Então eu só vim saber depois, nos autos do processo, que já existia uma combinação para se aproximar de mim. Não foi eu que tomei a iniciativa.